Presidente, só para um minuto, deputado Domingos, deputado Floriano, um minuto, três para falar e depois eu vou encerrar. Obrigado, presidente. Eu apenas quero fazer um breve registro, presidente. Um registro para que a gente se situe no óbvio, na realidade do Brasil verdadeiro, do Brasil real. O Brasil que esta semana inicia a fase conclusiva para que a gente fique livre desse pesadelo. Para que o Senado cumpra a sua missão, não recue um milímetro e respeitando a Constituição, presidido inclusive pelo presidente do Supremo, possa efetivamente fazer justiça, caçar definitivamente o mandato da presidente, que não só cometeu crime de responsabilidade, mas levou o país a esse caos. E na sequência, e aí é o que eu quero me referir, nós temos o dever sim de tomar as medidas adequadas para recolocar o país no caminho do desenvolvimento, de uma gestão séria, de combater esse desemprego, essa saúde em calamidade e isso requer responsabilidade fiscal. Deputada Carmen Zanotto.